Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui a pedido do Miguel Brás, ele disse Nico, manda um abraço lá se puder, ele disse eu posso Miguel Rubens, Paulo e toda a equipe do Salão Muniz, segundo ele assistem o jornal Aliás, a turma do Salão, ele tá sempre comigo, né? Na Rua Peçanha, os meninos da Rua Peçanha, os meninos do Tribal lá do Minas Gerais A turma lá do Saez, Alô Zéinha, pra todo lado Universina, Universina, fala pra mim onde é que você tá também, que é o Salão Outro abraço aí Nico, pra Dona Maura, que todos os dias está ligada nos telejornais Se Miguel é telejornais, é do balanço ou é dos telejornais? É, ele tá puxando, é porque ele é do MG Record, né? É, aí pra não ficar mal com o Saulo, ele fala, fala dos telejornais O Saulo é gente nossa, Miguel, 991-11-1443, enche o telão lá, ó Ó, ó o laje aqui, ó Boa tarde, Nico, estou passando por aqui pra lembrar do aniversário da minha amada Isis Que completa hoje dois aninhos de vida Ei, que maravilha, hein? O Henrique também tem dois aninhos, é, ó, maravilha Valeu, Renato! Nico, boa tarde! Olha lá, Monier Aqui é o Tiago em Massachusetts Ah, Tiagão Seja um dia demais Manda um abraço pra todos aqui nos Estados Unidos, pra mim E todos os meus familiares, hein? Onde é que os familiares dele estão? Hã? Aqui, ó Escalando Quê? Como que fala aquele ali, Jairão? O Gabigol digita lá, a mulher fala pra ele do jeito que é Aí é com a boca que ele fala Não, rapaz, olha, que isso Olha, como é que fala o negócio ali, ó É lá nesse lugar aqui, ó Questão Já tá ali, já tô conseguindo falar Massachusetts E todos do Brasil Somos seus fãs Ei, Tiagão O dia que eu for aí também Você vai pagar um sanduba desse pra mim Esse é do grande, né, Monier? É grande? Muito bom Valeu, Tiagão! Próxima! Oi, Nicomédias, boa tarde! Aqui é o Júnior da Cidade de Ouro Verde, Minas Estou gostando muito do seu programa Balanjo Geral Você é nota mil! Aí, ó Tá gostando do BG Não me abandona não, hein? Ó, Júnior Tamo firme, hein? Próxima! Oi, Nico, boa tarde! Nós não perdemos nenhum dia do seu programa Aqui é nota mil Que Deus abençoe você Somos do Corrego da Chuva, GV Corrego da Chuva? Onde é que é esse Corrego da Chuva, hein? Conheço tanto de localidade aqui em Valadades Essa aqui eu não sabia, não Mande um alô pra nós Edinho e Cristiana Ô, Edinho! Manda falar Pé de onde é que é esse Corrego da Chuva aí, hein? Que eu vou pra lá Quando eu quiser chuva, hein? Ah, aqui não chove, lá mania Lá chove, hein? Por isso que chama Corrego da Chuva, hein? É, ué Vamos, meu filho É o GA Ó, o GA Aqui é pressão, o GA É, o GA desacostumou, né, GA? É assim, né? Com o GA era assim, ó Boa tarde, Nico Notamil Boa tarde Adoro o seu programa Moro no Pontal Pontal, a terra nossa E te assisto todos os dias Manda um abraço pros meus netos Lucas e Ryan Que estão com saudades Que estou com saudades deles Vai lá visitar a vovó, meninos É igual o Henrique, ó Dá pra três semanas que eu não vejo ele já, ué? Aí não pode, não, hein? Hã? Que um mês, lá mania Três semanas é um mês? Boa tarde, Nico Sou o Márcio do Bairro Funcionário de Itaflatone Manda um abraço pra todos vocês, Nico Ô, Márcio, um beijo pra você E pra todos o Bairro Funcionário Ora por mim, Márcio Olha lá, Mônier Me perturba aqui, ó Próxima Boa tarde Gostaria de mandar um alô a todos No Balança Geral, lá, ó É, é, é E o GA não corrige, não O GA deixa pra... O GA O GA é original Se o sujeito me criticar ali Ele manda pro A É Em especial Apresentador em comédia Manuel do Vila dos Montes Aqui Recém-operado Mas de olho no Balança Olha ele aí Opa Você fica bem aí, hein Recém-operado Não pode fazer muito esforço, não Fica de boa, seu Manel Nós tamo junto Boa tarde, Nico Tô aqui assistindo você Manda beijos pra nós, Itamarandiba Beijo pra você Próxima Boa tarde, Nico Sou o Marlene do Otinópolis E estou aqui ligadinha no BG Com o melhor apresentador da hora do almoço Lê aqui pra mim, Lamoninho Não tô conseguindo ler, não Estou aqui ligadinho no BG Com Ah, você e sua equipe São nota mil Obrigado, Marlene Próxima Volta lá, GA Marlene Marlene faz os desenhos lá Que pareceu o quê? Olha lá Bonita, rapaz A imagem de Valadares Boa tarde, Nico Eu sou a Monique do Jardim Pérola NGV Você é nota mil Eu quero que você mande um abraço Os meus filhos Luiz Felipe e Maria Luíza E meu marido Marcos Esses são meus pequenos Estão todos eles aí Próxima Aqui o telespectador tem voz e vez Oi, Nico, tudo bem? Hoje é aniversário do meu primo Manda os parabéns pra ele aí O nome dele é Pietro Pô, tá tudo bem comigo aí, ó Aniversário do Pietro Parabéns, Pietro Pietro significa pedra Ou Pedro Boa tarde, eu percebi Boa tarde, Nico Mendes Felício Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Porque com nós tá tudo bem Só a Marlúcia de Tomiritinga Manda um abraço pra mim e meu esposo Hélio Estamos aqui ligadinhos Do melhor jornal do Brasil Você é nota mil Um abraço pra todos do BG Tem alguém comemorando 50 aí, ó Hein? É, ué Um abraço pros meus diretores, viu? Cês tão mandando muito bem aí Parceria boa demais, né? É